Oi, aqui é o Rafa da Papo Cão e nesse vídeo aqui eu quero fazer um desabafo, um relato aqui na verdade, não é bem um desabafo. O que acontece? Eu quero falar sobre frustração. E não é sobre a frustração dos nossos cães, é sobre a nossa frustração com os nossos cães. Imagine uma situação, você está com o seu cãozinho em casa, na sua casa você ensinou ele a fazer um monte de comportamento, um monte de truque legal, você se diverte pra caramba com o seu cão, o seu cão se diverte com você, e daí você foi pra visitar uns amigos, que também levaram os cães, você levou o seu cãozinho. O pessoal viu lá o seu cão, todo mundo feliz, ah que bonitinho, conversando sobre cachorro, que é o assunto que geralmente o pessoal se amarra em conversar, já que eles levaram os seus cães e tal, são seus filhos, né? Daí você resolve mostrar pros seus amigos que o seu cão sabe fazer alguns truques e tal, sabe brincar de maneira divertida, enfim, você quer fazer um showzinho pros seus amigos. Aí você chama o seu cão pra tentar mostrar isso primeiro que o seu cão não vem. Aí você já começa a ficar frustrado. Daí o cão vem, ele não faz nada, ele nem quer prestar atenção em você, ele tá do seu lado, porque você meio que forçou ele vir do seu lado, mas ele tá olhando pros outros cães, ele tá olhando pro ambiente novo, ele tá sentindo outros cheiros, ele tá super distraído com aquela situação. Daí o que acontece? A pessoa fica super frustrada, porque, putz, falou super bem, falou que tava mostrando, na hora que quer mostrar, a gente acaba ficando envergonhado. Minha mãe sempre falava uma frase assim, que mãe mente, justamente por causa disso, né? Pai mente. Porque você tá lá, você fala um monte de coisa pro pessoal que o seu cão sabe fazer, e na hora de mostrar, o seu cão não fez nada disso. E você fica completamente frustrado, fica triste, e muitas vezes você começa a forçar o seu cão. Daí toda aquela ideia de treinamento positivo, de você mostrar pro seu cão que é legal executar aqueles comportamentos, começa a ficar um pouco de lado, porque ele não quer apresentar aquilo naquela situação. Ele tá muito mais interessado nos outros coleguinhas dele, nos outros cãezinhos, no ambiente, do que ficar ali fazendo algum truque com você. Então, se você começar a forçar ele naquela situação, ele já vai entender aquilo como ao contrário, ele vai ficar com o receio de treinar com você nesse tipo de ambiente. Então, você pode estar jogando um treino todo fora, por conta de uma frustração. E era justamente isso que eu queria falar com você. Então, se você tentar fazer isso, quando estiver querendo apresentar comportamentos, querendo interagir com você naquela situação, tudo bem, respeita o limite do seu cão, deixa e libera ele pra brincar e tal. O seu cão não tá preparado pra apresentar aquele tipo de comportamento naquela situação, de repente você precisa, se você pretende fazer isso, você precisa treinar seu cão num ambiente com mais distrações, começar a inserir aos poucos. A gente já falou disso várias vezes, mas a ideia justamente é pra que você não fique frustrado. Não adianta você querer que o seu cão apresente esse tipo de comportamento num ambiente que ele não tá preparado, e você só vai ficar frustrado mesmo. E essa frustração pode jogar todo um treino por água abaixo. Então, não se frustre com o seu cão. Lembre-se que ele é um cão, então a gente tem que respeitar sempre os limites desses animais. Tá bom? Bom, esse é o meu relato de hoje. Cuide com as frustrações. E se você puder, de repente, passar isso pras pessoas que possam ficar frustradas com os seus cães, é interessante pra gente sempre criar vínculos positivos com os nossos cães e evitar estragar todo um trabalho de treinamento com os nossos cães. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!